Olá, pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e toda vez que você chega aqui, né, mudou algo. Aí você deve estar pensando, caraca, Karen, para de mudar o fundo, para de mudar a luz, eu venho aqui toda hora que eu venho aqui. Eu venho aqui sempre, tá tudo diferente, meu Deus, aí você fica mexendo e fica pior. Ai, clã, um time que tá ganhando se mexe porque precisa mexer, então... Aí eu coloquei novas luzes, aí deu diferença na luz aqui da frente, aí eu ajeitei a luz daqui da frente, então eu espero que esteja tudo bem porque... Tamo aí. Bom, clã, hoje a gente vai testar a nova palheta da Nina Secreta. Gente, ela lançou, não tô pegando, tá bom? Ela lançou uma nova palheta, que quando eu vi, eu já fiquei... Porque, tipo assim, quem me conhece sabe que essa palheta de cores é minha e é sobre isso, eu amo as cores que estão aqui. Eu gosto bastante da outra palheta da Nina. É tão louco, eu gosto de tanta outra palheta que ela continua na minha coleção e, geralmente, assim, principalmente maquiagem de blogueira, eu mantenho no acervo. Porque é muita coisa, eu não quero perder. Mas quando eu realmente gosto de alguma coisa de coleção, ela fica aqui na gaveta. Então, tipo assim, essa palheta aqui já é uma favorita. Vamos ver essa daqui. Ó, uma coisa pra vocês verem, ela mudou um pouco a embalagem, sabe? Tá tipo a embalagem do iPhone, que cada geração dá uma evoluída. Ou no caso daqui foi uma simplificada, né? A primeira embalagem era bem mais luxuosa do que essa. Vamos ver dentro. Dentro era bem mesmo a mesma coisa, eu acho. Talvez, eu acho que as palhetas, as sombras estejam um pouco menor. É, tá assim, ó. Só que eu não olhei quantas gramas tinha. Então, tipo assim, a gente não sabe se a sombra vem em menos quantidade. Ou se o pan, ele tá mais... O pan é o pote, né? Se ele tá mais fundo e menor assim, entendeu? Então, não dá pra saber. Bom... Ah, e antes de começar o meu vídeo, é... Vocês sempre ficam perguntando que eu uso muito acessórios, sobre marcas de vés de acessórios. E eu tava usando muitos acessórios de uma maquiagem... De uma marca que chama Etalove. Aí, ó, é essa pulseira aqui. Close na pulseira, que é maravilhosa. Essa pulseira é maravilhosa. E, tipo assim, ó, eu não tinha o costume de usar pulseira. Daí, o pessoal lá da Maria Roveri me convenceu que eu tinha que testar uma pulseira que ela é assim, ó. Ela é aberta aqui. E essa pulseira é muito boa, porque você ajusta ela no seu braço e ela fica confortável. Então, não é uma peça, apesar de ser uma peça grande, pesada. Deve ter 500 quilos de prata aqui. Ela não me incomoda. O nome dessa pulseira aqui é Fire & Power Bracelet. Opa, cadê o foco? Eu vou deixar na caixinha de descrição e vou deixar os links também. E eu também tenho dois anéis, esses dois aqui. Esse aqui é o meu favorito, que tem esse olho, assim, um triângulo e um coração. É tudo que eu sou na vida. Illuminati, terceiro olho e amorzinho. Então, eu fiquei louca nesse anel. Ele é muito bonito. E aí, tem esse daqui também. É o Fair Verona. E ele também é lindo, maravilhoso. Maravilhoso, né? E aí, mesmo eles sendo grossos e sendo bem pesados, eles também não me incomodam. Eu acho que é porque eles abraçam o meu dedo de uma maneira muito boa. Então, tipo, esse daqui eu não tiro do dedo. Não tiro. Assim como esse daqui eu também não tiro. Esse aqui eu não tiro. Esse aqui eu uso às vezes, porque esse meu dedo aqui, eu sei lá, tenho mais coisa com ele. Ainda não aprendeu. Esse meu dedo aqui ainda não tá adestrado a usar joias 24 horas. A Etalove, ele é uma marca que ela... Assim, tudo nela é feito à mão. E eles têm um super lugar, assim, tipo, QG deles, lá em Bali. Então, Bali foi onde eu aprendi a fazer. Pela primeira vez, quando eu fiz o meu curso de joalheira, foi lá em Bali. Porque eles são muito, muito bons nisso lá. E as peças são lindas, maravilhosas. E eles tentam sempre fazer uma coisa que tá mostrando como é difícil a relação, né? Como sempre tem uma briga ali entre o amor e o ódio. Então, as peças, elas são todas feitas à mão. O detalhe delas é incrível. E uma coisa que eu amo muito é que ela tem essa oxidação aqui dentro. Então, ela é oxidada por dentro. E aí, a prata de fora é escovada. Eu acho isso muito incrível. As peças, elas são de prata... É o que eles chamam de sterling silver. Eu não sei como traduzir isso. Mas é prata, prata mesmo. Tanto que não me deu nenhum tipo de alergia. E, tipo assim, qualquer coisa que você põe em mim, que tem um pingo de qualquer outro metal, que, tipo, ai, chumbo, essas coisas assim, eu tenho alergia na hora. Então, eu já tô usando os anéis há muito tempo. Não tive nenhum tipo de reação. E aí, eles viram que eu tava usando pulseira, que eu tava usando os anéis. E eles me chamaram pra fazer um pulgo. Muito obrigada, Eta. Thank you very much, Eta Love, for sponsoring this video. Ah, não, 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 não. Eles ofereceram pra vocês uma promoção. Eles abriram uma promoção pra gente, pra nós, pro clã. Então, eu vou deixar um link aqui na caixinha de descrição. E aí, você concorre a um vale-compra de 500 dólares. E só de se inscrever na promoção, você já ganha um vale-compra de 25 dólares pra você gastar na loja. Então, você se inscreve, ganha 25 dólares e ganha a chance de ganhar 500 dólares em maquiagem. Ai, tô acostumada a fazer maquiagem. Em chaias lindas de amor e ódio e da briga. Cara, são muito lindas. Tipo, de verdade. Tem poucos lugares que fazem joias nessa pegada que eu gosto. Então, fica a dica. Clique aqui, ganhe 25 dólares e ganhe 500 dólares, talvez, e me mande presente, tá? Se você ganhar o vale-compra, você vai ter que comprar uma peça pra mim. É sobre isso. A caixinha, eu até guardei. Eu, geralmente, não guardo caixinha das peças. Mas olha essa, que bonita. Tipo, ela é minimalista, linda e... Para quem você quer enviar? Cancela, Siri. Sem problemas. Não farei. Tudo bom. Gente, vocês não sabem. Eu... Meu psiquiatra me botou num novo remédio pra dormir. Porque eu não tava conseguindo. Tipo, a minha insônia tá no pico, no pico, no pico. E aí, esse remédio eu ainda não acostumei com ele. Aí, na primeira, o dia que eu usei ele, eu fiquei muito grogue de manhã. Deu um efeito ressaca, assim. Isso é normal, até ajustar a dose certa, tal, você ter algum efeito. Tipo, até hoje, eu tô com bastante olheira, eu tô com bastante sono. E aí, a Alexa, daqui de casa... Ela não ativou. Ela toca um alarme às 10 horas pra eu acordar. Porque às 10 horas é o horário que eu acordo, né? E eu trabalho até tarde, mas eu prefiro acordar às 10. E aí, você tem que falar. Para, Alexa. Para. Aqui, tem um aqui também. E aí, eu comecei a gritar. Para, Siri. Para, Siri. Siri. Para. E o Ian não achou em cima da minha cara. E eu confundi tudo. A Siri, gente, ela não funciona. Não vou. A Alexa é muito melhor. É isso que eu tenho a dizer. A igual também nunca me patrocina nem a Alexa. Então, eu vou falar mal das duas. Tá louco. Bom, vamos lá pra maquiagem. Eu já higienizei minha pele. Eu usei aquele leite demaquilante da Salve. Eu vou fazer um... Uma hidratação em unhas com esse hidratante facial bifásico. Que bifásico? Beta Glucan. Ai, que louca. Eu uso esse negócio todo dia, não sei o nome. Ah, o hidratante azulzinho. Aí, quando eu vou fazer publi pra Salve, eu tenho que ficar lendo várias vezes pra eu conseguir acertar o nome do produto. Porque, tipo, pra mim é o azul escuro, o azul claro. Algumas pessoas chamariam isso de verde, sabe? Minha mão tá com cheio de doce, de pipoca. Hum! Aparentemente, ela comeu pipoca. Eu é que não. Vacilação. Bebam água. Cara, esses últimos dias eu tenho tido uma sede que ela não passa. Eu bebo os quatro litros d'água que a nutricionista quer que eu bebe. Esse eu falava, pai, eu vou beber quatro litros d'água. Eu bebo facinho e nem mais noto. Que louco. Bom, não vou passar primer, mas eu vou passar uma base nova. Vou até dar uma shake, shake, shake. Porque ela tá meio separando. Que estranho. Vamos fazer em homenagem ao novo House of Gucci. Que eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Tem gente falando bem, tem gente falando mal. O que importa é que estão falando, né? A cor que eu comprei é a cor 120N Fair. Pra pessoas que são fadas. E vamos lá. Eu não lembro... Tipo, ela é bem amarelada, né? Eu não lembro quando eu comprei se a cobertura era o quê? Vamos ver o que diz na embalagem. Gucci. Fluid de BT. Fini Naturrelle. É natural o acabamento. Nossa, ela tem o cheiro de vinho. Agora as maquiagens ricas estão botando o cheiro de vinho. Acho que é porque as mulheres ricas gostam de beber vinho. Olha, gente, a remela aqui. Promete um acabamento natural. Realmente é. Minha pele ficou muito bonita. Eu tô sentindo ela um... Brilhoso, controlado. Ela não tá aquela base que você... Precisa passar pó, senão você vai morrer. E também não tá aquela base que ficou seca. Então ela ficou um brilho controlado. Realmente, cara de mulher rica. Eu gostei bastante da base. Eu gostaria que essa base não fosse tão amarela. Porque aqui vai dar diferença. Pelo menos pra mim, aqui tá dando. Tipo, eu tô vendo mais rosado aqui. Mais amarelo aqui. Não é uma diferença que vai fazer eu não usar a base. Mas se fosse pra Peppa Pig, né? Que sou. Eu acho que seria até mais legal. É... Eu também vou usar um corretivo. Porque hoje o rolê tá bravo. Deus do céu e as remelas. O rolê tá bravíssimo. Gente, eu tô com muito sono. Geralmente eu levanto, eu tomo banho. Eu tomo café. Não café. Tipo, outra coisa. Daí eu tomo e... Faço coisas. Eu venho gravar. E aí, tipo assim, quando dá 5 horas, eu já acabei. Já tô, tipo, fazendo outras coisas. Agora 5 horas eu não fiz nada. Tô achando, inclusive, que esse negócio de dormir é inimigo da produtividade. Ó, eu botei aqui no cantinho o One Size do Patrick Tá. Daí eu vi que ele é claro para caramba. E aí eu peguei o Flawless Concealer da Laura Mercier. Inclusive, Laura Mercier, eu acho um absurdo. Até agora vocês não terem trazido esse corretivo pro Brasil. E totopão. É bom trazer, que Karen Beck não tá exigindo. Tem criança chorando atrás desse corretivo no Brasil. E vocês não trazem, sinceramente. Ah, não. Ai, agora sim. Outra pessoa. Deu uma iluminada, principalmente aqui no centro. Aí ficou lindo. E corrigiu o tom que tava trevoso. Às vezes no vídeo vocês não veem porque é muita luz. E assim, ó. Muita luz que eu uso aqui é pra vocês conseguirem ver brilho, poros, profundidade, tudo isso. Mas o que que muita luz faz? Ela dá uma lavada na imagem. Quando a gente fala lavado, quer dizer que ela te suga um pouco da cor. Então, por exemplo, aqui às vezes eu tô vendo uma sombra azul que é muito intensa. E tá muito intenso. E aí você tá vendo um azulzinho. Entendeu? É sobre isso. É isso que a quantidade de luz que a gente... Que nós, youtubers, blogueiras e companhia e totopão usamos. Eu passei o corretivo iluminador só aqui, né? Só pra eu ficar com... Nariz bonita. Gente. Ai. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tá. Eu vou usar o pó da Givenchy. Amanhã eu vou fazer uma consulta no cirurgião plástico. Porque eu quero fazer uma lipo. Desde muito tempo atrás, eu queria muito fazer uma lipo nas pernas. Tipo, as minhas pernas são muito flácidas, tem muita celulite. E... Eu não gosto, gente. Se você perceber, se você olhar no meu Instagram... Eu já fiz alguns posts sobre... Ai, agora eu vou me aceitar e vou usar jeans e não sei o que. Mas jeans não. Short, saia. Eu não uso nada que é abaixo do joelho. Acima do joelho, sabe? Eu não uso shorts curtinhos. E eu sempre que vejo alguém usando, eu falo... Nossa, que bonito. Pena que eu não posso usar. Porque eu não gosto mesmo. Tipo, é... É sobre você aceitar quem você é e amar as coisas que você tem de bom. Mas também é sobre você entender que você não vai conseguir aceitar tudo. Eu não consigo aceitar minhas pernas. E tentei muitas vezes. Fiz posts motivacionais no Instagram. Falando agora eu vou usar shorts. E aí não adiantou nada. Porque eu não usei. Eu usei durante uma semana. E aí depois eu voltei a não gostar das minhas pernas de novo. Então é sobre isso. E tá tudo uma merda e tá tudo bem. Que eu já tinha essa vontade. Isso já faz uns 10 anos. Eu já tinha vontade de fazer uma cirurgia plástica. Mas eu sempre tive muito medo da anestesia geral. Eu sempre achei... Não, eu não posso fazer. Porque eu tenho medo da anestesia geral. E era um medo, tipo... Um pânico mesmo, sabe? E tipo, vou morrer. Mas a flacidez é questão de você fortalecer. Deixar a pele mais firme. E muitas vezes isso é questão de genética. No meu caso é genética. Do lado do meu pai e da minha mãe. Isso tudo acaba levando... Tudo isso. O fato de eu não malhar. O fato... Pô, agora eu tenho uma rotina saudável. Eu tô bebendo água o dia todo. E eu como direitinho. O que a nutricionista manda eu como, sabe? Um monte de vegetal. Vegetal todo dia. Daqui a pouco já chegar o lanchinho sommelier. Que é cenoura com pimentão. E aí eu como, eu amo. Tô fazendo tudo certo, sabe? Mas... E vou fazer tratamentos nas clínicas. Só que não melhora, saca? E eu não quero mais. Chegou. Sabe? Chegou. Então eu vou morrer no cirurgião plástico. Eu tô muito nervosa. Só que aí aconteceu o meu nariz. E eu precisei operar. E eu tomei anestesia geral. Não fiz plástica no nariz. Mas raspei a meleca que tava ali dentro do meu nariz. E aí eu não morri na anestesia geral. Foi tudo bem. E aí eu falei, cara... Eu posso então, sabe? Eu não vou morrer. E aí eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu quero fazer uma líquida no joelho. E eu quero... Tem uma outra coisa também. Que aí vai ser um assunto pra um outro vídeo. Vocês que me acompanham há bastante tempo. Sabem que no começo que eu comecei na internet. Eu não tinha nenhum corpo. Eu era uma tábua reta, sabe? E aí eu comecei a fazer reposição hormonal. Porque o meu corpo, ele na verdade não produz hormônio. Eu não sei direito o que que eu tenho. Mas eu fui meio que assim, ó... Vamos tratar ela dando hormônio pro corpo dela. Pra ele se desenvolver. Porque eu não tinha peito. Eu não tinha nem glândula mamária. O meu ovário era tão pequeno que... Tipo assim, era nada. Não dava nem pra ver direito na ultrassom. Aí eu comecei a fazer a reposição hormonal. E aí tudo foi se desenvolvendo. Mas eu vim adquirir peito recentemente. E eu tô muito... Tipo, eu não quero a quantidade de peito que eu tenho. Sabe? Me incomoda muito. Me incomoda a coisa de ter que usar sutiã. Porque eu passei, tipo... Sei lá, 27 anos vivendo com o meu corpo de um jeito. E aí agora eu tenho peito. Um monte de gente perguntava. Teve uma época assim que o meu peito realmente desenvolveu muito rápido. E aí todo mundo perguntava assim. Mas cara, você colocou silicone? E eu falava, não. Foi reposição hormonal. Tomando os anticoncepcionais. E os negócios que o médico passou. E as pessoas, elas não acreditavam. Mas eu esquecia, na época, que era por causa de todo esse rolê meu que eu tenho. Então, tipo, quando eu comecei a fazer reposição hormonal. Que eu já tinha lá meus 20 anos. Aí que o meu corpo começou a desenvolver e a trabalhar. E daí eu comecei a ter muito peito. Mas o tamanho de peito que eu tenho hoje me incomoda um pouco. E eu também sempre tive esse objetivo. De que quando eu estivesse uns 35. Eu ia, tipo, colocar um micro silicone. Pro meu peito ficar em pezinho, sabe? E eu nunca coloquei na vida. E eu quero colocar. Então eu quero fazer isso tudo. Eu não sei se eu vou poder fazer. Ou se o cara, tipo, o médico que eu marquei vai virar pra mim. E vai falar, olha, não tem como fazer isso que você quer. O problema da sua perna eu não consigo resolver. Porque tem muito disso, né? Talvez eu tenha que procurar um cirurgião que seja especialista. Nisso. Ai, esse foi indicação da minha amiga. Por isso que eu tô indo nele. Enfim. Nervosa. Muito nervosa. Nervosa demais. Mas também, tipo, eu sempre tive essa consciência de que, ai, nunca vou poder usar esse tipo de roupa. E aí, ontem eu tava no TikTok. E aí uma menina tava mostrando o look. E ela tinha uma saia, que é o tipo de saia que eu costumo usar abaixo do joelho. E tinha duas fendas na saia. E aí ela pegou e abriu, assim, tipo, a fenda e botou a perna pra frente. E eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou poder fazer isso. Tipo assim, aí eu chorei, né? Porque eu nunca tinha pensado assim antes. Então é sobre isso. Ai, clã. Acho que vai ser legal. Ai, eu tô muito animada. Tomara que eu seja legal mesmo. Porque tô muito animada. Tô usando o... O lápis da Benefit no Grey. Que é o Grey's Anatomy. Mentira. Que é o cinza. E eu vou usar o Brow Setter também, pra deixar a sobrancelha em pézinha. O cinza... Tipo assim, eu fui num evento... Mano do céu, quem fechou isso aqui? Caraca. É, eu fui num evento da Benefit. Fiquei meio triste, porque eu não fiz nenhum stories. Mas eu tava me divertindo tanto. As pessoas eram tão legais. E a gente foi e fez a sobrancelha. Agora a minha sobrancelha tá feita bonitinha. Eu vou voltar a fazer a sobrancelha com as meninas da Benefit. Que eu fazia antes, né? Com a Pri. E aí, a Pri não trabalha mais na Benefit. Mas eu conheci dois outros pessoas que foram incríveis. Então, quero voltar a fazer a minha sobrancelha lá. Aí a gente fez aquela pigmentação, né? Que deixa a minha sobrancelha mais fria. Então, eu estou como insuportável. Puta merda, eu aceitei a pele. E vai ter um blush em creme pra gente usar. E um contorno em creme. Por quê, senhor? Me diz por quê. Ó, o que eu vou fazer. Eu vou pegar o spray da Biosance. E eu vou molhar a pele. Então, eu devolvi o molhado da pele. Tem esse bronzeador da Elf. Que é baratinho. E tá todo mundo falando que ele é um dos melhores bronzers. Que bate de frente com... Ah, e sei lá. Um outro gringo que tá muito famoso. Então, eu fiquei muito curiosa pra testar ele. Porque ele é baratíssimo. Então, falando assim. O pessoal lá no TikTok fica falando que é melhor que o outro. Aí eu falei. Ah, eu quero testar. Então, eu vou pegar um pouco dele. E vou orar pra dar certo o que eu fiz aqui. Eu achei bem bom esse negócio aqui, ó. Eu vou ter que espalhar com o negócio da base. Nossa, esse negócio é muito bonito. Então, todo mundo comprando. Porque eu acho que é um dos melhores bronzers que... Contornos, assim. Que eu já usei. E pelo preço... Nossa. Tá topão. Olha. Que lindo. Eu vou tentar aplicar mais com a bundinha do Beauty Blender. Pra ver como vai ser. Se eu consigo, tipo, super construir. Porque eu acho que só tem uma cor dele, hein. Isso é um problema. Ai, eu gosto de saber onde ir de aparecer fundo aqui, ó. Eu passei na minha testa também. Ai, meu cabelinho tá crescendo de novo. Ainda bem. Minha dermatô olhou. E aí, olha quanto cabelo tem novo. Ai, que ótimo. Porque eu estava muito... Meu cabelo caiu muito, gente. Muito, muito, muito. Não precisava nem ter molhado a base. Porque eu... Olha como ele tá saindo super bem em cima de uma pele que já foi selada. E eu gostei muito. Isso aqui, nossa, favorito. Gostaria que tivesse outras cores. Se tiver outras cores, vai ser mara. E aí, eu vou usar o blush da Nina também. Que ela lançou uma nova cor. Que é a Amora Segredo. Ah! Blush Amora Segredo. Amei. Amora é o nome da cachorrinha da irmã dela. É... Amei, amei, amei. E tô usando a esponja da Nina Secrets. Eu amo esse tom de blush. Amo. Amo, amo. A fórmula de blush da Nina é muito boa. Tipo assim, ó. Sei que vocês gostam quando eu falo mal. Mas as coisas da Nina são muito boas. E não é porque eu sou amiga dela não, tá? Porque eu nem sou tão amiga dela assim. Aliás, não somos amigas. Nem quero ser amiga. Mentira. É... Ela fez bem, sabe? Ela fez direito. E ela... Nossa, eu pra mim, eu não gostava muito da Eudora. E agora, a Eudora tá em outro patamar pra mim. Por causa da coleção da Nina. Porque eu acho que a Eudora cresceu tanto depois que a Nina começou a fazer a coleção com eles. Sei lá, vocês sentem isso também? Eu sinto. Sinto muito. Passou um blush na cara toda. Ai, eu vou passar aqui também. Ai, não posso ver um blush e um nariz que quero passar. E esse piercing aqui, o que vocês acharam dele? Vocês gostaram? E eu não achei, não gostou, não. Ele fica torcendo. Tipo, meio que dá uma torcidinha de nariz, né? Quando eu falo, ah, não sei o que é o meu. E ele fica meio... Aí eu faço um de volta pra ele. É sobre isso. É sobre ser um elfo quase todo dia. Deixa eu só bater aqui pra gente usar sombras. Porque... Nossa, eu nem vou precisar selar a capela de novo, será? É, é bom porque onde era o pior... Ai, não sei. Acho que eu passei um pouco demais de blush. Acho, mas depois que o cabelo vier, ou alguma coisa vier, vai ficar menos pior. Bom, vamos lá. A paleta da Nina se constitui de quatro sombras mates e quatro sombras brilhosas. Eu achei que a formulação da paleta anterior, os brilhos eram lindos. E essa paleta aqui tem uma sombra perigosa, que é a preta. E eu acho que a gente devia começar com ela. E aí a gente vê. Porque assim, existe dois tipos de... Não, existem vários tipos de preto. Mas é, sabe aquela ditada do band-aid? Tem o band-aid que cola, que não cola. E o band-aid que não sai. Então, é sobre isso. Tem dois tipos de preto. Tem o preto que não pigmenta. E tem o preto que pigmenta demais. Vamos ver qual dos dois é o da Nina. Pra mim, uma sombra preta, boa, ela tem que ser uma sombra um pouco mais dura. E que não esfume muito rápido. Que não seja macia. Então, que quando você pega ela no... Aqui dentro do... Isso aqui a gente chama de pan, né? Não sei como chama isso. Quando a gente pega ela aqui na paleta, ela tem que ser dura e não vem muito no pincel. E quando eu passo na cara, ela tem que nem ser dura pra não vir muito no olho. Vamos ver qual dos dois é da Nina. Só de passar a mão. Olha, ela não é macia não. Ela é dura. Olha, ó. Só de passar a mão já dá pra saber as vezes. Hum, estou ansiosa. Vou colocar só aqui um pouquinho. Olha, ela não é tão dura quanto eu gostaria. Mas eu diria que ela tá ali no meio caminho. Ela é macia. O suficiente pra você conseguir trabalhar rápido. E não precisar gastar muito tempo construindo um look. Mas aí ela é dura o suficiente pra não fazer uma cagada. Ó. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que ela é bem o que eu procuro numa sombra preta mesmo. E ela não é tão macia assim, ó. Tá vendo como eu vou tentar esfumar ela aqui, ó. Ela esfuma só um pouco. Ela não sai marcando toda e espalhando. Eu gosto até quando esfuma menos do que isso. Porque ela é quando nem esfuma, né? Quando é um delineador. Porque aí não tem como eu cagar a cara toda. Aí você me pergunta, Karen, sabe o que vai fazer? Não sei. Mas vamos pegar a sombra. Que é essa daqui. Que é a Amora. Essa aqui já é um pouquinho mais macia, hein? Mas igualmente, ó. Ela é dura. Ela não é aquela maciez danada, não. É durinha. Eu gosto assim. Ah, e eu gosto de sombra quando ela é mais macia também. Mas depende. Tipo, tons escuros eu realmente prefiro com andar duro. Por causa da cagada. Que eu certamente farei. Nossa, é bonito esse tom, né? Vai dar super pra fazer uma cara de rico. Então, ó. Assim, ó. Eu tenho duas técnicas que eu uso com muita frequência. A primeira é de carregar um pincel pequeno. Com bastante produto. Colocar primeiro. E aí depois ir esfumando. A segunda é de carregar produto num pincel grande. E já ir adicionando camadinhas mais fracas de cor. E várias e várias camadas. Com as sombras da Nina, eu senti que você pegar um pincel grande e ir acrescentando camadinhas de cor. Funciona melhor na hora de esfumar. Então, fica a dica. Vai que você não conhece essas duas técnicas. E tá tendo dificuldade com uma palheta. Tenta mudar pra outra. Na hora que eu fui, botei a sombra e tentei esfumar, eu notei que eu não consegui um esfumado uniforme, sabe? E aí eu vim pigmentando com um roxo, né? Assim, e esfregando. E aí o esfumado aconteceu. Eu dominei a cara inteira? Dominei. Mas é sobre isso. Tipo, se não for pra dominar a cara inteira, eu nem saio de casa. Daí assim, ó. O que eu queria aqui é a cor... São os brilhos, né? Que são tão bonitos. Eu vou tentar usar eles com um pincel. E a gente vê se vai rolar ou se não vai. Então eu vou tentar usar esse rosa aqui. Primeiro. E vamos ver. Ele veio, ele grudou, mesmo sem primer. Agora vamos ver se ele vai grudar em cima das sombras também. Tá grudando. Sombra muito boa. Eu vou vir com o rosa mais escuro, que é esse. E eu vou usar ele aqui, porque eu gosto de brilho. E eu acho que a paleta da Nina, a linha da Nina é bem focada nesse tipo de look. Que é um look mais esfumado. Com bastante brilho. Deixa eu ver com o dedo. Cria mais brilho. Com o dedo, essas sombras sempre vêm melhor. E aí, ali no cantinho, eu vou colocar esse prata aqui, ó. Nosso prata é super macio. Qual foi o pincel que eu peguei? Olha. Como sem brilho, né? Tipo, o mate e o coisa. Deu pra reparar que caiu bastante. As sombras em brilho, elas são mais complicadas mesmo. Porque o pigmento é um grão, né? Então, tipo, conforme você vai... Às vezes ele cai. E aí, eu vou varrer. Eu não acho que isso vai ser um problema. Mas foi um pouco de problema. Um pouco, bem pouco aqui assim, ó. Tá vendo? Que ele não saiu. Mas aí a gente vai ver. Depois eu arrumo ali. E vou fazer o outro lado. Tá. Olheiras. Vamos de squalane aqui. Molha bem a esponja. Passei o corretivo da Laurinha. E aí eu vou vir... Tentando dar uma mexida aqui. E passar por cima daquele glitter ali. Porque assim... Aqui só se eu passasse um durex, né? Mas aí ia estragar mais a maquiagem ainda. Sei lá. Eu acostumei a trabalhar assim. E aí assim será. Bom, eu consertei o esfumado. Mas eu tô, tipo, com um problema aqui. Eu não consigo deixar essa sombra roxa totalmente esfumada. Então ela tá meio que agarrando aqui, sabe? Eu vou tentar pôr a rosa por cima. Pra ver se eu consigo fazer um acabamento mais bonito. De degradê mesmo. Deu uma melhorada. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí na câmera. Provavelmente sim, porque a câmera mostra mais do que a vida. Mas tem uns lugares que eu não consegui deixar ela esfumada uniforme. Porque a sombra é... Essa roxa, ela dá uma agarrada, sabe? Então tem que sempre aplicar com muito cuidado. E ela não vai ficar um esfumado... Pelo menos eu não vou conseguir deixar ela um esfumado... Esfumando pro nada, sabe? Vai ter que sempre ter uma cor ali pra meio que fazer a conchinha pra ela morar dentro da conchinha dos esfumados. Não sei o que tá fazendo... Sei lá o que eu tô falando. Aí é sobre isso. E tá tudo uma merda. Eu vou pegar o dourado... Não, eu vou pegar o iluminador. Eu vou usar esse iluminador da Laura Mercier que chama Rose Glow. Eu acho que ele é bem bonito e vai bater aqui bastante com a maquiagem. Talvez eu consiga dar uma suavizada aqui, onde eu não gostei tanto com o iluminador. Gente, que iluminador lindo. Puta que pariu, Laura Mercier. Nossa, ele reluz igual a um espelho. Tipo na câmera, ó. Tem um truque aqui. Peraí, ó. Pra vocês verem os iluminadores, né? Botei um negocinho aqui. Ó. Bem bonito, não é não? Eu acho que eu vou usar pra caramba esse iluminador aqui. Nossa. Eu gostei. Tu gostasse? Nossa, eu vou usar no dia a dia. Assim. Vou usar em tudo. Caraca, Laura Mercier. Tava esperando isso, não. Olha, eu sou muito fã da Laura Mercier, tá? Mas a Laura Mercier não tem muitos iluminadores bonitos. Só aqueles baked. Só que eles não são muito famosos. As pessoas não compram muito. Agora, esse daqui tem tudo pra ser o produto de iluminador deles. A não ser que isso seja uma coleção limitada. Aí vai ser bem triste. Pode ser que seja uma coleção de Natal, hein? Porque a Laura Mercier não tem nada que brilhe assim, igual um espelho. Ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele, ó. Tipo, ele rolou, mas foi por pouco. Daí começou atrevida. Eu vou pegar... Ah, não. Pera. Pronto. Eu vou pegar o Champanha da paleta da Nina. Foi a única cor que a gente não usou. Que é esse aqui, ó. E vou usar. Olha, ele é lindo. Tô usando com moderação. Eu acho que esse olho vai precisar de um delineador. Então eu vou usar essa canetinha da... Ah, não. Essa é verde. Ai, que louca. Não vou usar essa, não. Cancela. Ai, vou pegar a preta. Da mesma marca. A Brina aí, ela é a branca. Eu ia querer morrer. Eu fiz a base. E eu quero puxar um delineadorzão assim mesmo, né? Então eu vou olhar aqui no espelho. Meu rabo do Pikachu. É, eu acho que eu vou tirar o rabo do Pikachu. É, eu acho que eu vou tirar o rabo do Pikachu. E aí, eu vou tirar o rabo do Pikachu. E aí, eu vou tirar o rabo do Pikachu. E aí, eu vou tirar o rabo do Pikachu. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tô pronta. Tô topão. Bom, eu achei tudo da Nina muito bom, mas tem algumas considerações. Assim, o blush perfeito nunca errou. Amei. É, o batom eu achei que ele é muito líquido. Se ele fosse um pouquinho mais encorpado, eu acho que seria mais fácil de aplicar. E não deixaria essas partes daqui... Não sei se dá pra ver. Que tá faltando um pouquinho de batom, sabe? Mas assim, a cor é linda e ele é muito confortável. Eu não sei se eu passar mais uma camada... É, uma camada resolveria. Mas sei lá, quando eu for fazer um bocão assim, ele tem que tá muito perfeito. E eu não consegui fazer com esse batom por causa da textura dele. Mas tudo bem, a gente já sabe que eu não sei passar batom e que eu passo batom da religião e do carimbano. É... Truque, né? Tô tentando consertar, tá ficando pior. Ai, é triste. Eu não vou manter ele na minha coleção por causa da textura dele. Eu sei que tem muita gente que o curte, é só uma preferência pessoal. Eu gostei bastante da paleta de sombras. Eu acho que você tem que tomar cuidado com duas sombras aqui, que é aquele preto e o roxo. Que eles são sombras que eu senti uma dificuldade de deixar um esfumado uniforme. Você vai precisar colocar uma cor entre, por exemplo, o preto e a pele. Então vai ter que ser tipo assim, preto, rosa, pele. Porque eu não consegui esfumar o preto nem o roxo para a minha pele, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar direito. Mas tem sombra que você consegue esfumar ela tanto que ela some na pele. Não é o caso dessas duas. Mas também não dá pra querer tudo, né? Eu quero que o negócio, ele seja duro, mas seja macio, mas seja pigmentado, mas nem tanto. É, eu sou uma pessoa difícil de agradar. Mas eu gostei bastante da sombra, da paleta de sombra dela. Eu acho que a Nina faz maquiagens excelentes pra garotins normais. Tipo assim, sabe? As minhas amigas que gostam de maquiagem, mas que não são viciadas, igual eu, assim. Elas querem uma paleta básica que elas vão conseguir usar, tipo, tanto pro dia quanto pra noite. E que tenha coisas que sejam fáceis de aplicar, que ela consiga aplicar ali com o dedo. E eu acho que a Nina entrega isso. Ela entrega maquiagens simples pra pessoas simples e normais. Mas eu acho que quando você é muito chato com maquiagem, você acaba percebendo. Ai, que eu gostaria de um brilho mais diferente e tal, tal, tal. Mas... Ai, detalhes. A maquiagem ficou realmente muito bonita. O blush maravilhoso. Eu não gostei muito da máscara de cílios. Não é uma máscara de cílios que eu uso. Eu gosto de fórmulas que sejam mais sequinhas e mais grossas, sabe? Porque essa fórmula dela, ela é muito... É... Água, ela é muito molhada. É uma fórmula molhada. Aí ela demora um pouco pra secar. E eu tenho um problema que os meus cílios, eles... Eu não tenho tantos cílios, assim. Mas os cílios que eu tenho, eles são muito curvados. Eles chegam a fazer assim. Chega a ser difícil de passar delineador ou colocar cílios postiços. Então, tipo, quando eu passo aqui embaixo, carimbou tudo. Eu tive que limpar. E aqui em cima também. Eu olhei um pouquinho assim, aí tudo carimbado. E por isso que eu tenho essa preferência por outro tipo de fórmula. Porque eu sei que os meus cílios, eles vão carimbar e cagar tudo. Mas eu gostei. Eu gostei do look também. Eu acho que eu tô... Bem maravilhosa. Como sempre, tuto pão. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Inclusive os links das minhas shoyas lindas e tuto pão. E eu gosto muito dessa pulseira. Eu gosto muito desse conjunto aqui, dessas quatro pulseiras. Acho que fica muito lindo. Eu gosto de muitos anéis. Eu gosto de muitas coisas. Não consigo escolher. Qual que você gosta? Sim. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E até lá.